Oi pessoal, vocês estão reformando o banheiro e não decidiram ainda que azulejo vão usar? Nós aqui do Decoração separamos várias dicas com modelos e materiais variados para você se inspirar. Continua com a gente para conferir. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e comentar aqui o que você achou desse vídeo. Até a próxima! Azulejos com desenhos é uma ótima opção. Veja como ficaram lindos. Você que gosta de modernidade, vejam só esses azulejos 3D. Incrível, não é mesmo? Além de lindos, os azulejos trazem facilidade também. Fáceis de limpar e evitar o desenvolvimento de mofo e fungos no banheiro. Azulejos com estampas e cores diferentes são lindos. Vejam só! Gostou de tipos diferentes de azulejos? Misture-os! Fica lindo! Veja só! Amam uma cor, mas quer brincar com as estampas? Pode apostar nisso também! Olha como fica a coisa mais linda! Se amou algum azulejo, exagere! Veja como fica a coisa mais linda! Olha esse azulejo, como ficou lindo! Mesmo tendo cores escuras, conseguiu manter uma certa serenidade no banheiro. Combine os azulejos com peças do banheiro que fica incrível! Vejam essa lixeira como fez uma combinação linda! E para quem não gosta de exageros, dá uma olhadinha nessa ideia! Decoração clean com azulejo dá muito certo também! Dá uma olhada nesse banheiro como ficou lindo! Delicadeza com certeza define esse banheiro! Vocês gostaram desse modelo de azulejo? Azulejos na parede, combinando com o piso e com o armário. Veja como ficou lindo esse banheiro! Mais uma vez, vemos aqui várias tonalidades de azul decorando esse banheiro! Fica muito bonito, não é mesmo? E sem botãs perchat! Envie! E aí E aí E aí E aí Obrigado.